Olá, meus amores! Vim aqui deixar mais uma mensaginha pra vocês, uma mensagem de ano novo, né? De vida nova. Vamos começar um ano novo, né? Começar com o pé direito, pra que Deus abençoe nós que possamos ter um ano bom, né? Um ano de muita paz, de muita sabedoria, de muito ensinamento, né? Que as pessoas possam ter mais paciência uma com a outra, né? Ter mais tolerância, né? E respeitar cada um com a sua diferença, né? Porque a gente tem que respeitar o ser humano. Somos todos iguais, somos todos filhos de Jesus, né? Do nosso Deus, do nosso Senhor, né? Então temos que respeitar a diferença de todos, né? E também pedir a Deus que seja um ano de novos governantes, que eles tenham bastante sabedoria e entendimento pra abençoar, né? Que esse país nosso, que possa melhorar cada vez mais, né? E a gente também pedir oração, pensamentos bons para o mundo inteiro, né? Para todos que estão precisando, né? Principalmente aquelas pessoas que estão imigrando de um país para o outro, né? Que tem os seus filhos que já estão morrendo e tudo mais. Pra gente pedir a Deus que abençoe a todos, né? Que esse ano que vai começar seja de muita glória, de muita paz, de muita sabedoria, muito amor, né? Mais entendimento, mais paz entre as pessoas, né? Entre todos, né? Que a gente hoje em dia tem que pedir pelo nosso país, pelo mundo inteiro, né? Que tá precisando. Que tantas coisas vão aí que andam acontecendo, né? Que a gente tem que pedir paz, pedir proteção pra todos, né? E que esse ano que venha, né? A gente tenha mais fé, né? Acreditar mais em Deus, pedir mais entendimento pra que Deus abençoe em nós que podemos ter uma vida melhor com a nossa família, com nossos filhos, né? Com todos que estão à nossa volta o tempo todo, né? E amar um ao outro cada vez mais, né? Que é o que nós precisamos. E também vigiar, né? Porque hoje o inimigo, ele tá solto. Deus, quando ele vem visitar a sua casa, ele bate na porta de entrada. Ele não chega na sua casa e entra. Mas o inimigo, ele tá solto. Ele fica caçando brechas em volta de você, em volta da sua família pra poder se apoderar e poder ficar fazendo as coisas erradas dentro da sua família e provocando desavença. Então, você tem que orar, pedir bastante proteção pra Deus pra que você possa ter mais sabedoria pra poder lidar com as coisas certas e a gente ter uma família unida, uma família feliz, né? Que é o que nós precisamos. Mas, desde já, eu desejo a todos um feliz ano novo, tá? Que Deus abençoe a todos. Que Deus entre na sua casa fazendo bênçãos e maravilhas, tá? Que o Senhor, ele é um só. Nosso Deus é um só. Ele é de todas as crianças e de todas as famílias, de todas as pessoas. Somos todos irmãos e somos um só. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje, tá? Que o Senhor abençoe vocês plenamente, tá? E toda a sua família, tá bom? Um beijo no seu coração, gente. Fica com Deus.